E aí galera, a gente falou o Gustavo e tô meio triste porque se você não assistiu o vídeo anterior primeiro, assiste esse vídeo que eu tenho que pagar a prenda agora daquele vídeo que a gente prometeu pra vocês. Então bora lá. Agora o Dudu vai escolher. Eu vou escolher a prenda, né? A prenda do chuvu. O Dudu vai escolher. Deixa eu ver. Ele vai ter que plantar uma bananeira no sofá. Vai, 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 vai. Tome cuidado. Por 10 minutos. 10 minutos. Não, 10 minutos não. Por 2 minutos. Por 1 minuto, então. 1 minuto e 45. 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 Metade da água Até aqui Até esse risco Gente, o Dudu vai Mostrar como eu vou fazer Eu vou lá no banheiro rápido O Dudu vai no banheiro Ele vai ter que vir simplesmente aqui Pegar água E vai ter que beber É isso Ele foi lá no banheiro Eu vou gravar e voltar Eu pensei que não tava Saiu, quase caí Até onde? Até esse risco Aqui Vai Tá bom, vai Então Foi fácil a presa Então foi isso Então Falou, tchau Se inscreve no canal Não se esqueça de dar like no vídeo E falou